E a gente tem ainda uma outra boa notícia para os usuários da saúde pública. O Hospital da Criança vai ter um novo bloco de atendimento ainda este ano. O Governo Federal liberou 20 milhões de reais para a obra, que vai ampliar o número de atendimentos no local. O Hospital da Criança é referência em atendimento, mas a estrutura não permite hoje tratamentos complexos, como cirurgias. Essa realidade vai mudar em 2013. Uma parceria entre o Governo Federal, o GDF e a Organização Mundial da Família garantirá a construção de um segundo bloco no hospital neste ano. O Ministério da Saúde já liberou 18 milhões de reais. O Governo do Distrito Federal investirá mais 2 milhões de reais na obra. Esse hospital complementará o serviço ambulatorial que é oferecido hoje no Hospital da Criança. Então, os grandes serviços hospitalares serão oferecidos no bloco 2. Então, a criança não mais será levada para o hospital de base para uma cirurgia. Essa cirurgia já será feita aqui. Com o novo prédio, o número de atendimentos vai passar de 100 mil para 300 mil por ano. Serão mais vagas para tratar crianças com câncer, como a pequena Isadora. Para a mãe, o tratamento dado pelo hospital é muito especial. Os médicos são maravilhosos, todo mundo aqui trata, todo mundo bem. Tá? Caminhando bem, né, meu bem?